Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Inquerente Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom. Professora, atualmente o Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso entrou com uma ação direta no Tribunal de Justiça contra a criação de escolas militares. E você como professora há tantos anos apoia essa ação diante de números positivos na educação neste modelo de gestão escolar? Deixa eu te falar. O único país do mundo que tem essas escolas cívico-militar é o Brasil. O único país democrático do mundo. No mundo não se aceita, não se entende corretamente que o militar cuide de uma escola para civis. Então é assim, a gente está vendo tantos roubos, latrocínios, drogas, e precisa tanto da segurança pública, precisa tanto da polícia. E o professor é formado para cuidar da educação. Quando eu pergunto a um pai de aluno por que ele gosta da escola militar, ele diz que é porque lá tem disciplina. Eu concordo com ele. Na escola tem que ter disciplina. Nós temos que cuidar da disciplina dos nossos estudantes com afeto, com amor, com projetos de coral, de dança, de futebol, com projetos que discipline. Por exemplo, nós estamos aí no período da Copa do Mundo, o Brasil saiu da Copa. Mas a gente pode ver, um time só dá certo se o time for disciplinado. Um coral só se apresenta bem se for disciplinado. Uma banda só se apresenta bem se ela for disciplinada. Então, a disciplina faz parte do elemento de aprendizagem. E isso não quer dizer que precisa do militar. Eu, quando fui secretária de Estado, na Seduc, nós tínhamos uma sala para a Polícia Civil. A Polícia Civil ficava na Seduc para orientar os diretores, cuidar do entorno da escola, fazer investigação se a gente tivesse denúncia de drogas. Mas eles diziam assim a mim, professora, na hora que a gente entrar na escola, a educação perde autoridade. A diretora perde autoridade. Então, é nesse sentido que nós estamos conversando. O Estado é livre para fazer escola cívico-militar. O município também é livre. Os nossos entes federados, eles têm autonomia na nossa legislação. E eles vão continuar tendo. Os índices são melhores porque faz seleção para o aluno entrar. Faz uma prova. Quem é bom, melhor, já aprendeu mais, vai para essa escola. Então, não tem como o índice não ser melhor. Então, eu quero ver a escola dando certo lá no bairro, lá na comunidade, lá onde está com deficiência, lá onde é frágil. Então, a gente não pode misturar as coisas. Não é para fazer prova, vestibular, para a criança entrar na escola básica. Então, não é que eu sou contra. Eu acho que os militares têm um papel muito importante. Quando eu fui secretário, eles tinham um papel forte do meu lado. Secretaria de Segurança Pública, ajudar na segurança dos estudantes. Agora, a aprendizagem, eu atribuo essa função aos professores, aos educadores. Porque, senão, a gente mistura as coisas. E essa mistura pode criar um país para o futuro que não seja o país que a gente queira.